Opa Cavalinho Opa Cavalinho Piuí, 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 piuí Lá vem o trenzinho, lá vem o trenzinho Piuí, 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 piuí Lá vem o trenzinho, lá vem o trenzinho Bem te vi, bem te vi, bem te vi, bem te vi Olha o passarinho, olha o passarinho Bem te ver, bem te ver, bem te ver, bem te ver Olha o passarinho, olha o passarinho Cururu, 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 cururu Pula o sapinho, pula o sapinho Cururu, 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 cururu Pula o sapinho, pula o sapinho Por ali, por ali, por ali, por ali É o meu caminho, é o meu caminho Pocotó, 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 Pocotó Opa, cavaninho, opa, cavaninho Pocotó, 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 Pocotó Boa tarde, boa tarde, nossa aula já vai começar Batam palmas de alegria, hoje está um lindo dia Boa tarde pra vocês, boa tarde Boa tarde, boa tarde, nossa aula já vai começar Batam palmas de alegria, hoje está um lindo dia Boa tarde pra vocês, boa tarde Boa tarde, boa tarde, nossa aula já vai começar Batam palmas de alegria, hoje está um lindo dia Boa tarde pra vocês, boa tarde Boa tarde, boa tarde, nossa aula já vai começar Batam palmas de alegria, hoje está um lindo dia Boa tarde pra vocês, boa tarde Boa tarde, boa tarde, nossa aula já vai começar Batam palmas de alegria, hoje está um lindo dia Boa tarde pra vocês, boa tarde Boa tarde O sapo não lava o pé, não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa, não lava o pé, porque não quer O sapo não lava o pé, não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa, não lava o pé, porque não quer Mas que chulé Agora vamos cantar usando as vogais A sapo não lava o pé, não lava o pé, não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa, não lava o pé, porque não quer Mas que chulé Ele mora lá na lagoa, não lava o pé, não lava porque não quer Ele mora na lagoa, não lava o pé, porque não quer Mas que chulé Ele mora lá na lagoa, não lava o pé, não lava o pé, porque não quer Ele mora na lagoa, não lava o pé, porque não quer Ele mora lá na lagoa, não lava o pé, porque não quer E se quiser brincar de estátua, não vale se mexer Fica escondido e cobra cega, morto vivo pega, pega, tem até bambolê Vem cá pertinho, se levanta do sofá, deixa a preguiça pra depois e vem cantar Eu quero ver você contente e se depender da gente a festa não vai parar Bom, bom, bom dia, muito sorriso e energia É hora de brincar, eu quero ver muita alegria Bom, bom, bom dia, muito sorriso e energia É hora de brincar, eu quero ver muita alegria Terá uva ou maçã, quem vai querer? E se quiser brincar de estátua, não vale se mexer Fica escondido e cobra cega, morto vivo pega, pega, tem até bambolê Vem cá pertinho, se levanta do sofá, deixa a preguiça pra depois e vem cantar Eu quero ver você contente e se depender da gente a festa não vai parar Bom, bom, bom dia, muito sorriso e energia É hora de brincar, eu quero ver muita alegria Bom, bom, bom dia, muito sorriso e energia É hora de brincar, eu quero ver muita alegria Bom, bom, bom dia, muito sorriso e energia É hora de brincar, eu quero ver muita alegria Bom, 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 bom dia, muito sorriso e energia É hora de brincar, eu quero ver muita alegria É hora de brincar, eu quero ver muita alegria Bom, bom, bom dia, muito sorriso e energia